Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi. E hoje eu quero falar com vocês a respeito desse grande ato nacional que vai ocorrer no dia 1º de agosto, domingo agora. Faremos uma mobilização nacional em todos os estados para apoiar o governo Bolsonaro. E mais importante ainda, a favor do voto impresso, falta tão importante para o fortalecimento da nossa democracia. Aqui em Niterói, vamos fazer na nossa tradicional praia de Caraí, às 9 horas da manhã, saindo da reitoria da UF. Convide seus amigos, sua família, todas as pessoas que querem essa pauta tão importante para dar transparência e fortalecer a nossa democracia no pleito eleitoral. Conto com vocês até domingo.